Não deixe a sua felicidade depender do que não depende de você. Sua felicidade é sua natureza, é sua responsabilidade, ela não depende de ninguém. Você não depende de ninguém para ser feliz. Essa busca é interior. Eu sou casado, muito bem casado, pretendo continuar casado, não sei, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas mesmo se um dia me separar, eu tenho que perceber que a felicidade está em mim, não é minha esposa que me faz feliz. Não é o outro que pode me fazer feliz, senão eu vou me frustrar, porque se essa pessoa não corresponder às minhas expectativas, eu me frustro. Se eu acho que é o outro que vai me fazer. Nem meu filho, não posso botar esse peso nem no meu filho. Ah, o meu filho me faz feliz. Um dia, ele já está virando adolescente, vai começar a não querer obedecer, não querer fazer, querer discutir, querer brigar. Você pede para fazer isso, faz aquilo. Ele está com 11 anos, mas já começa aquela fase de pré-adolescência, de querer discordar o tempo todo. Você vai te perguntar uma coisa, você vai falar, ele vai falar B. Todo mundo aqui já foi adolescente, quase todo mundo aqui lida, já teve filho, já lida com adolescente. O Cris sabe que não adianta a gente botar a felicidade em qualquer pessoa, porque a gente vai se frustrar. A gente vai se frustrar. A gente vai se frustrar.